É isso aí pessoal, são realmente ofertas imperdíveis Então fica comigo se você tiver um Xbox One ou um Xbox 360 Porque são ofertas de jogos retrocompatíveis Jogos de Xbox 360 que rodam no Xbox One via retrocompatibilidade E tem jogo muito barato Eu vou usar aqui, como eu estou aqui no site xbox.com Eu vou usar o site para mostrar para vocês porque é bem mais fácil Muita gente sabe que para ver o preço de um jogo retrocompatível lá no Xbox One É meio complicado, tem que entrar, consultar preço, demora um pouco Então aqui já tem o preço Já separei para vocês as 20 melhores ofertas Vamos lá Se você também quiser usar o site xbox.com para fazer compra de jogos Ou para ver os preços, as promoções dos jogos na Xbox Live É bem fácil, é bem tranquilo de fazer isso Então aqui eu já entrei no site, só loguei na minha conta Com o mesmo e-mail e senha que eu uso lá na minha conta No Xbox One E aqui eu estou no site xbox.com Logo aqui embaixo a gente tem uma seção com vários ícones Entre eles as ofertas Eu clicando em ofertas sou direcionado para o site de ofertas Para a parte do site onde eu tenho as ofertas da Xbox Live E aqui embaixo a gente tem já de cara Venda de jogos com compatibilidade com versões anteriores Lá no Xbox One, se vocês entrarem lá na Store, na loja Tem lá uma seção também chamada Só que está assim Jogos, saudão de jogos retrocompatíveis Dá para fazer por lá, mas eu aconselho fazer pelo site Ver o preço pelo site E comprar pelo site eu acho até mais fácil também Se eu estou fora de casa, principalmente eu estou no trabalho Eu estou em um lugar que tem acesso ao computador Eu posso comprar de lá, de qualquer lugar no caso Até pelo celular Então pessoal, aqui a gente tem as promoções E depois a gente clica em comprar agora para ver os jogos Eu não vou mostrar todos aqui para vocês Porque eu já fiz uma seleção, uma pré-seleção Tem alguns jogos que valem muito a pena E tem outros que nem tanto Mas como muita gente gosta desses jogos Eu selecionei eles entre os 20 Começando aqui galera Aqui tem uma relação Eu já selecionei aqui nas abas do navegador A gente tem em primeiro lugar GTA San Andreas está saindo 64,99 galera Até hoje de manhã, até hoje à tarde Eu acho que estava saindo por 2,59 Com certeza foi um erro Eu comprei no dia de ontem, esse jogo Por 2,59 Comprei a tempo de não perder a promoção E muita gente aproveitou Eu espero que você já tenha sido informado sobre isso E conseguiu comprar antes do aumento Aí a gente tem Red Dead Redemption Por 29,37 Depois, Bully Seleção da Rockstar Bully está saindo por 19,60 Ainda da Rockstar tem o Midnight Club Los Angeles Complete Edition Está saindo por 51,35 Agora começa uma série de Call of Duty Call of Duty Black Ops 74,50 Não está o preço muito bom A série Call of Duty nunca baixa muito Mas eu coloquei aqui porque tem gente que vai estar afim de comprar Para completar a coleção Aí depois tem o Call of Duty Black Ops 2 O Modern Warfare Que é o Call of Duty 4 O Modern Warfare O Black Ops 2 saindo 65 O 4 Modern Warfare 66 E a gente tem o Modern Warfare 2 por 96 Muito caro E o Modern Warfare 3 por 74,50 Depois tem o Castle of Illusion Mickey Mouse Starring Mickey Mouse Esse é o remake do Castle of Illusion de Mega Drive Quem aí tem mais ou menos a minha idade Já deve ter jogado o Castle of Illusion no Mega Drive E ficou muito bom Ficou muito bom mesmo esse remake O jogo totalmente recriado do zero Bem bacana aí Jogo de aventura Para quem tem filho ou filha em casa Também vale a pena comprar Está saindo 15 reais Depois a gente vai aqui para Dantes Inferno Por 19,47 Jogaço compensa E vale muito a pena comprar Saiu no EA Access Eu peguei lá Por isso que eu não vou comprar Mas está muito barato 19,47 Depois o Dead Space 2 O 1 e o 3 também estão em promoção Mas eu selecionei o 2 Que para mim é o melhor da franquia Dead Space 2 está saindo por 25 reais Deus Ex Human Revolution 5,90 Não sei se é um erro Mas está muito barato E o jogo vale muito O jogo é muito bom Então está aí pessoal 5,90 Deus Ex Human Revolution Depois tem o GTA 4 Que está saindo por 27,65 Também está super barato aqui Para quem curte GTA 27 reais Mafia 2 22,25 Mafia 2 é um jogo muito bom Eu já tenho Comprei em outra promoção Vale bastante comprar esse jogo aqui Depois tem o Sonic Generations Esse aqui eu tenho em mídia física Por isso que eu não vou comprar Mas está um preço legal 34,50 Para mim foi um dos melhores jogos do Sonic Da geração passada Ultimamente não está saindo muito jogo do Sonic legal Então esse aí eu ainda gostei bastante Depois a gente vai para o Red Faction Armageddon Que está 13,35 Também um jogo muito bom De tiro em terceira pessoa Muito legal E tem o Battlefield 3 Saindo 25 reais Joguei Saiu no EA Access Para quem não tem EA Access aí Vale a pena comprar Eu assino o EA Access e está lá O Battlefield 3 25 reais Eu fechei ele no Xbox One Está rodando muito bem E está valendo a pena pagar 25 reais Nesse jogo Depois tem o Bioshock Infinity Por 53,70 Jogaço também Vale a pena Clássico do Xbox 360 E Playstation 3 Quem não jogou Tem que jogar Aí depois tem o Skate 3 Para quem curte Skate Esse aí é o melhor jogo de Skate Da geração passada E depois dele não saiu nenhum melhor Então A gente tem aí o Skate 3 Saindo 19,75 Se você curte esporte Curte Skate E curte um jogo bacana Um jogo legal Pode pegar Skate 3 Então foi isso aí pessoal A gente teve essas ofertas Como vocês podem ver aqui Tem outras ofertas Que eu não passei o preço Para vocês Mas basta fazer o que eu falei Lá no início do vídeo Para poder ter acesso a tudo Que pena que o GTA San Andreas Já aumentou de preço Deve ter sido um bug mesmo Ele ter saído ali na loja Por R$2,59 Eu paguei esse preço ontem Obrigado a galera Lá do grupo Só Xbox Do WhatsApp E se você quiser ter acesso Ao grupo Só Xbox Do WhatsApp Também Eu vou deixar o link Na descrição E se curtiu o vídeo Deixa o like Já se inscreve no canal Aos inscritos Muito obrigado Também pode deixar o comentário O que vocês acharam dos jogos O que vocês estão achando Do canal Alguma sugestão A minha Gamertag Também vai estar aí embaixo Vai estar aparecendo aqui Durante o vídeo Mas também vai estar aqui embaixo Se quiser me adicionar na live Para bater um papo Não tem problema Já te sou um só Xbox Falou Tchau pessoal